A proposta do governo federal é pagar o Renda Cidadã, que é esse programa, que é a continuidade do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial, com duas fontes. A primeira é uma parte dos precatórios. Precatório é uma palavra esquisita, mas é uma promessa de pagamento que o governo faz para as empresas e para as pessoas que ganham na justiça o direito, por exemplo, de uma indenização do Estado. O Estado, quando ele perde na justiça, ele não paga imediatamente. Ele emite um título dizendo assim, olha, eu reconheço, te devo aí 10 mil reais e vou te pagar lá na frente. Isso demora anos, normalmente, para ser pago. Então, uma parte desse dinheiro vai ser usado para o Renda Cidadã. E a outra parte vem do Fundeb, que é um fundo de educação para a educação básica e que teve os recursos aumentados recentemente pelo Congresso, numa derrota do governo federal. Juntando isso, tudo, você vai pagar o Renda Cidadã. O problema que os economistas dizem é que o dinheiro vindo daqui, você vai adiar o pagamento. Então, você está dando calote em quem deveria receber do governo. E aqui, a dúvida, se você pode tirar o dinheiro de uma caixinha e botar em outra, você seria uma manobra para tentar descumprir, sem descumprir o teto de gastos. E a gente lembra, por exemplo, que o Paulo Guedes reclama muito dessa indexação dos gastos públicos. Exatamente, mas esse dinheirinho aqui está carimbado, é só para educação. Então, em tese, é difícil a gente falar agora, vamos tirar dinheiro do Fundeb, porque esse dinheiro, teoricamente, não pode sair do Fundeb nesse momento. Exatamente. Aí até houve uma explicação de que parte do dinheiro do Renda Cidadã estará atrelado à manutenção de filhos das famílias beneficiadas na escola. Então, teriam um racional por aqui, mas no mundo econômico, estão encarando isso como uma maneira de descumprir o teto de gastos. Enfim, teve crítica dos dois lados aqui e o resultado foi óbvio. Ontem, o dólar subiu 1,5%. O real foi a moeda que mais perdeu valor em todo o mundo ontem. A Bolsa ignorou as altas no mundo todo e terminou em queda forte, mais de 2%, porque o mercado financeiro não gostou nada do que foi anunciado.